Estamos aqui no município de Umari, aqui ao meu lado está o jovem cidadão Renilo, Renilo que está à frente da pasta da administração. Renilo, o prefeito, nós já tomamos a informação, recebemos a informação de que ele se encontra na capital do estado já buscando mais melhorias aqui para o município. Você que acompanha de perto a administração, como secretário titular da pasta da administração, vamos iniciar essa entrevista já falando sobre as ações do governo. No tocando é o setor administrativo, como é que estão os trabalhos desenvolvidos pela pasta, sobretudo para proporcionar ao servidor mais condições de trabalho? Bom dia, mestre. Estamos, como o senhor já mencionou, à frente da pasta da administração e aí o prefeito Alexandre se encontra nesse momento em Fortaleza, em uma audiência com o governador do estado, Camila Santana, na busca constante por melhorias para o nosso município, através de recursos que venham a melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. E a gente está nos iniciando a gestão, uma gestão nova, uma gestão comprometida com o desenvolvimento do nosso município, uma gestão onde todos estão engajados nessa luta para que a gente possa fazer uma gestão realmente com mais transparência, com mais igualdade para todos. E essa tem sido a marca dessa gestão, uma gestão bem intencionada e uma gestão que, pelo prefeito bem novo, secretários novos também, e todo mundo empolgado em fazer com que o município possa dar um passo à frente no desenvolvimento. Na área da administração, nós estamos aí fazendo, dando uma melhoria na qualidade do atendimento. Nós já conquistamos agora uma marca para a gestão disponível no site da prefeitura, contra-cheque online para o servidor, para poder, o servidor tenha essa facilidade. Não ser necessário vir na prefeitura pegar o seu contra-cheque, mas já está disponível através da internet, já é só entrar lá, vem na prefeitura, cadastra uma senha e aí já tem esse acesso. Então, são coisas que a gente já fizemos no recadastramento. Amanhã a gente está fazendo uma solenidade, entregando as portarias definitivas de 30 concursados que já saíram do estado de probatório e também estamos entregando as portarias dos novos efetivos que o prefeito Alexandre já convocou também no início da gestão. E tem sido uma gestão complicada, porque no momento em que o país está vivendo uma crise política, uma crise enorme, tem sido muito desafiador administrar. Eu costumo dizer que o maior desafio hoje da gestão é administrar. É verdade. No caso aqui da Alexandre, além de ter assumido o desafio, está trabalhando com toda a sua equipe, sobretudo por alguma causa. O secretário Renil, Renil, você que acompanha de perto a gestão, como é que está o relacionamento com a Câmara Municipal? Existe sintonia desses dois poderes aqui em Umbari, Renil? Sim, os poderes são independentes, porém harmônicos. A gente costuma sempre dizer que nós temos essa parceria. Hoje nós temos quatro vereadores que compõem o grupo da situação e a maioria é da oposição. Mas a gente tem um relacionamento tranquilo, um relacionamento constitucional mesmo, de parceiros. Inclusive, sábado, a gente teve aqui no gabinete uma reunião com todos os vereadores da oposição, situação, juntamente comigo e o prefeito, para a gente tratar sobre um projeto de lei 006-2017, que hora tramita na Câmara, que é sobre a contratação de pessoal. Então a gente tem uma sintonia boa, uma sintonia tranquila. Via corpusso público. Via isso. E a gente tem essa parceria com a Câmara. Todos os vereadores também estão empenhados e eles só mostram que a campanha passou. Acirramento político e os parâmetros foram desarmados. Os parâmetros foram desarmados e é hora de dar as mãos. Muito bem, Renil. Isso é muito importante porque quem tem a ganhar com isso é o município, que progride mais, a população também, a qualidade de vida da população já melhora, sem dúvida. Renil, sua mensagem em nome do prefeito Alexandre, em nome de todos, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, apesar de tanta crise que você lembrou aí com muita propriedade, sobretudo uma crise política que vem realmente preocupando o país inteiro. Mas a mensagem da dual gestão é esse povo maravilhoso que confiaram em vocês na condução dos destinos que estão ao lado do município. A mensagem que a gente deixa de confiança. Nós recebemos essa missão, essa árdua missão que é de administrar o município pelos próximos quatro anos e, ao mesmo tempo, em nome do prefeito Alexandre, eu quero agradecer a cada cidadão mariense que em nós confiou, deu esse voto de confiança. E a gente pede a todos os marienses que tenham confiança na gente. A gestão está iniciando agora, apesar de todas as dificuldades, mas estamos caminhando bem, é um município que, da região, o município tem se destacado pela boa vontade do gestor em fazer as coisas acontecerem, apesar do momento que a gente vive atualmente, recursos pouco, enfim. Mas o prefeito tem esse compromisso e é um compromisso da gestão. A gente se reúne toda semana com os secretários e o secretário é o que mais escuda do prefeito. Pessoal, vamos trabalhar porque a gestão está iniciando e nós precisamos mostrar para que realmente nós viemos. Então, a toda a população do Marinho, o nosso agradecimento. A gestão, a prefeitura, o prefeito Alexandre, a vice-prefeita doutora Laura e aqui eu quero também citar os dois ex-prefeitos que são atualmente os pais do prefeito e da vice, que é doutor Nino e Francine, a qual em nome deles eu quero saudar toda a população marinhense e dizer que estamos aqui de portas abertas. Todo servidor, todo funcionário, todo cidadão de bem do Marinho, que se sentir necessidade de conversar com a gestão, nós estamos aqui abertos, seja oposição ou situação, até porque nós estamos aqui de passagem. É quatro anos e aí nós já iremos passar para outro. Então, o nosso muito obrigado. Em nome do prefeito Alexandre, estamos todos abraçados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.